Estávamos comentando aqui com o Marcelos, o jogo da Mônica era difícil, hein? Era, nossa. Pra criança, eu era caçula também. Também sou jovem. Jovem de mais 30, né, amigo? Joguei mais recentemente esses jogos e complicado. Eu acho que ele tinha até um jeito de você deixar mais fácil, comprar um escudo mais forte, uma armadura. Mas era bem difícil. Jogos dessa época, eu não sei como que a gente conseguia, né? Pois é, não. Era pra passar raiva.